Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, seu Kai. Vídeo de agora é uma F, um Afonismo Filosófico de Star Wars, terceira temporada, episódio 12. É o episódio 12. E nesse episódio aqui, a frase é uma frase que eu não vou conseguir pronunciar, mas nem que eu queira, porque tem uma palavra ali que eu não sei como pronuncia e se eu pronunciar vai sair errado, mas eu vou gravar a tal pra vocês verem que palavra é essa. Em inglês é essa aqui, a segunda, né? Eu não sei pronunciar esse negócio. Então, mas a tradução disso aqui, literal, mais ou menos literal, mais ou menos funcional, é o caminho mais rápido para a destruição é através da vingança. Simples assim. E esse Swift, essa palavra aqui, ela é o caminho mais rápido. Aqui é caminho e aqui é mais rápido. Então, caminho mais rápido. Então, junto aqui. Então é isso, não vou tentar nem pronunciar nem nada. Não, não, não mesmo. Não quero. Sim, me recuso. Mas a tradução do Legender é exatamente essa. O caminho mais rápido para a destruição é a vingança. Temos aqui alguns conceitos bem interessantes de debater, né? Primeiramente, temos aqui um entendimento específico de caminho, né? Caminho é um tipo de, digamos, aquilo que a gente chama, é o nome que a gente dá para o intervalo de tempo ou intervalo de distância entre um ponto e outro. Ponto A a B, ou ponto ímpar a par, ou ponto X a Y, não interessa. O caminho é o percurso. Normalmente, ele tem a ver com tempo e espaço. Não desvincula muito isso, né? Agora, a pergunta é, qual é o caminho? Porque uma coisa é você ter o conceito genérico de caminho. A outra coisa é você ter o conceito objetivo de caminho. Não abstrato, mas objetivo. Aí que está a pergunta. Que caminho é esse? Entendeu? E aí ele complementa, entendeu? Das infinidades possíveis de caminho, dos infinitos caminhos possíveis, de todos os percursos que você efetivar, ou entender, ou poder manifestar, ou percorrer, vai ser o mais rápido. O mais rápido é aquele que leva menos tempo. Então, aqui tem um percurso de espaço-tempo, onde o espaço é menor e o tempo é menor também. Só que, aí varia. Porque você pode ter um caminho que seja mais longo e leve menos tempo. Porque depende da velocidade. Então, não necessariamente o caminho que é mais curto é o mais rápido. Porque ele pode ter mais obstáculos, ele pode ser acidentado, ele pode ter uma estrada praticamente inexistente. Então, você tem que fazer um percurso muito complicado. Então, o ponto é, depende do caminho. Qual a qualidade do caminho. Se ele é o mais rápido, ele é realmente o melhor? Não necessariamente também, porque você não consegue definir se um caminho é positivo ou negativo apenas pela sua dificuldade. Então, você pode pensar assim, Ah, uma vida sofrida. Uma vida cheia de obstáculos. Uma vida que exige muito esforço. Um caminho muito complicado, muito difícil. Ele não quer dizer que ele é ruim. Você pode muito bem estar numa trilha na floresta, aproveitando horrores, exausto. Mas se divertindo muito. E muito devagar. Porque uma trilha na floresta, quem é que já andou em Mata Atlântica? Quem é que sabe como é que é difícil andar em matas que nascem em morros ou em matas fechadas? Mas que tem um terreno extremamente ilinear, instável. Um terreno muito particular. É muito difícil andar. Entendeu? É muito complicado fazer trilha ou mesmo sem trilha. É difícil. Mas, digamos, outros tipos de caminhos. Você vai andar no deserto. Ou você vai andar num terreno árido. Tipo um cerrado. Ou você pode andar num terreno vulcânico. Então, depende do caminho. O ponto é. Por que eu estou dando ênfase nisso? Porque a gente sabe que é o mais rápido. É o caminho que, tipo, é o imediato. Se é o mais rápido, é aquele que você provavelmente, ou é a distância mais curta, provavelmente. Ou é aquele caminho mais lapidado, mais consolidado. E aí que está o X da questão. Se o caminho é mais rápido, provavelmente ele é o caminho mais trabalhado. Ele é o caminho mais profissional. Ele tem asfalto. Ele tem uma espécie de pista reta. Não tem curvas. A velocidade com que você percorre ele é a máxima possível. Você pode percorrer numa alta velocidade. Porque ele permite. E aí está o ponto. O ponto central de você entender que o caminho mais rápido é aquele caminho que foi construído para ser rápido. Entendeu? É um caminho que não é imediatamente rápido. Ele não tem obstáculo. Quer dizer que ele foi trabalhado. Ele foi investido. Você investiu nesse percurso. É aí que está. Frase como um todo. Vamos voltar na frase como um todo. O caminho mais rápido para a destruição é a vingança. E o que você quer fazer nesse caminho? Esse caminho tem um objetivo. O ponto final. O ponto B. O ponto Y. O ponto final dele. O ponto final dele é a destruição. A destruição é simplesmente a mudança de um estado neutro ou positivo para um estado completamente negativo. Um estado completamente prejudicial. A destruição ela implica em aniquilação do objetivo. O objetivo vai ser não conquistado. O objetivo não vai ser cuidado. Ele vai ser aniquilado. Ele vai ser destroçado. Ele vai ser dizimado. Dissolvido. E é o ponto. Você tem um percurso. Esse percurso é um percurso extremamente rápido. E por ele ser rápido ele provavelmente é um percurso extremamente construído. cuidado. Cuidado. É regado. Pode dizer regado entre aspas. Mas ele é detalhado. Ele é esmero. Tem muito esmero no percurso. Mas só no percurso. Ou seja, tem um planejamento estratégico. A destruição ela tem que ser um efeito de um planejamento estratégico. Obrigatoriamente. Se você não consegue planejar estrategicamente. O caminho mais rápido para a destruição é um caminho suicida. E aí é como se você se enfiasse num caminho onde você sabe ou descobre que você não vai vencer. Que a destruição não é o objetivo de você destruir o seu objetivo. Mas a destruição é você mesmo que vai cometer suicídio no percurso. Então tem esses dois pontos que é bom lembrar. Primeiro. Se o caminho não for bem cuidado. Aquele que percorre o caminho é que se destrói. Entendeu? Se o caminho for um caminho bem cuidado. Bem... Sei lá. Margeado. Margeado. Enfim. Que consiga-se ter uma estrutura bonita, bela, de esmero. Até de deleite. Nesse caminho ele vai te propiciar para que o objetivo seja efetivado. O ponto é. O caminho é a ferramenta. Se o caminho é mal feito. Quer dizer que a estratégia não foi bem feita. Se o caminho pode ser rápido. Mas ele é rápido e de maneira inadequada. A velocidade que ele te leva é a velocidade onde você se prejudica. Se ele é rápido, mas ao mesmo tempo ele é muito bem bonito, trabalhado, é profissional, tem uma engenharia, uma engenhosidade, uma genialidade no percurso. Aí a destruição não necessariamente, com grande certeza, não é sua. A destruição é do seu objetivo. Ou seja, você consegue efetivar o objetivo. E qual o objetivo? A vingança. O caminho mais rápido para a destruição é a vingança. Ou seja, quando você quiser destruir alguma coisa, você tem que ter um espírito vingativo. O que é o espírito vingativo? O espírito vingativo é o espírito de destruição no sentido que você sofreu violência antes. Você sofreu um abalo psicológico, físico, social, não sei. Você sofreu. Vingança é reativo. Vingança é sempre você estar contra algo que te afetou. Então você tem aqui um cenário. O cenário é eu me machuquei. Ou eu fui agredido. Ou eu fui violentado. Eu fui perturbado. Eu sofri alguma coisa. Eu vejo que eu sofri. Eu sinto que eu sofri. Eu interpreto esse sofrimento. E eu percebo que esse sofrimento é uma energia que eu vou usar. Uma motivação que eu vou usar para me vingar. E isso é o caminho que eu vou construir. Eu já tenho o que? Uma energia aqui. A energia de ter sofrido. O sofrimento é recurso. O sofrimento vai ser investido. A minha raiva, o meu rancor, o meu ódio. A minha amargura, a minha angústia, a minha ansiedade vai ser a matéria-prima para fazer o quê? O caminho. Para construir o caminho. Se a matéria-prima é venenosa, conforme eu for construir o caminho, eu vou morrer junto. E o caminho vai ser o caminho mais rápido para a destruição. Por quê? Porque a vingança vai me levar num caminho sem volta, onde em vez de eu conseguir cumprir o meu objetivo, eu vou apenas me autodestruir. Então o ponto é, a energia da vingança é uma energia que talvez eu não esteja controlando ela. Se ela está em descontrole, ela é corrosiva. Se ela é corrosiva, em vez de eu conseguir usá-la para efetivar o meu objetivo, ela mesmo vai me destruir. É tipo quando você sofre um trauma, esse trauma te paralisa. E em vez de você se vingar daquele que causou o trauma em você, você entra em paralisia. Entra em uma espécie de perdido. Você fica completamente sem norte, sem rumo. E aí o que acontece? Você fica autodestrutivo. A vingança te causa violência e a violência é jogada em você mesmo. Você vinga de você mesmo. Você usa a energia da vingança, que foi um outro que causou em você, contra você mesmo. Sendo uma automutilação, uma autodestruição. E nisso é o caminho mais rápido para a destruição. Entende? É muito delicada essa frase, porque ela não quer dizer que você vai efetivar a vingança contra o outro. Quer dizer que a vingança, ela é venenosa. Ela pode muito bem destruir aquele que quer se vingar e não o objetivo. Entendeu? Muitas vezes você pega assim, ah, eu sofri uma traição. Ah, passaram a perna em mim. Você tem que estar vivo, é claro, para ter vingança, né? Eu sobrevivi a esse tipo de sofrimento. No entanto, depois que passaram a perna em mim, eu vou trilhar o caminho da vingança. Só que se você não tiver reflexão para conseguir comandar, literalmente controlar a vingança, a vingança é uma energia muito forte. É uma energia muito pesada. Se você não controla ela, se você não consegue ter um jogo de corpo ali, um jogo de cintura, pode ser assim, para você lidar com essa energia muito potente, o caminho da destruição é o caminho da sua decadência. É a sua queda em direção ao abismo. É a sua morte em vida. É o seu sofrimento te engolindo. Entendeu? Esse é o X da questão. Entretanto, se você for uma pessoa muito, mas muito competente, mas muito habilidosa, a vingança vai ser a motivação, vai trazer a energia de propulsão que vai pavimentar o caminho. Esse caminho vai ser lindo, magnífico, quase um teleporte. Quase um teleporte, você vai conseguir andar com o carro nesse caminho na velocidade máxima do veículo. Se o veículo for 300 por hora, você vai andar no talo nesse caminho. Ele é o caminho mais rápido. Não é necessariamente a distância mais curta, porque a distância mais curta implica em atalho, e atalho implica em ineficácia. Então o caminho tem que estar muito bem consolidado, muito bem construído. E se você consegue construir esse caminho com a energia que foi garantida, que foi herdada desse tipo de sofrimento que você sofreu, você consegue ter o caminho mais rápido para a destruição. O caminho mais rápido para a destruição é o êxito pleno no menor período de tempo, na melhor qualidade possível, onde a sua vingança se efetiva de maneira perfeita, bela, sublime. E a maioria das vezes, é aí que está o ponto, é um pouco antiético falar isso, As pessoas vingativas, elas são incompetentes. Extremamente incompetentes. As pessoas que gostam de destruir, elas acabam se machucando na explosão. Elas não sabem lidar com o explosivo, elas não sabem lidar com a volatilidade da energia. Elas não controlam a reação. E a reação, ela queima as pessoas, ela destrói as pessoas. E elas têm efeito colateral, uma espécie de... Quando você explode, tem uma coisa chamada onda de choque. A onda de choque pega você. A vingança é frágil. Ela é uma coisa que você tem que saber usar. Se você não souber usar, você se destrói junto ou você efetiva uma vingança paliativa, uma vingança meia boca. E você não consegue, de fato, se vingar. E além de não conseguir se vingar, você ainda perde mais ainda. Porque você já está no prejuízo, você está fazendo um caminho que tem que ser rápido. Mas em vez de você conseguir efetivar o objetivo que é destruir o alvo, que é destruir aquele que te causou mal. Você acaba também se causando mais mal ainda do que o mal que você vai causar no outro. O que implica que é mais prejudicial efetivar a vingança do que não efetivá-la. É mais fácil engolir em seco e ir para outra do que você tentar destruir o outro, sendo que você é incompetente. Então o ponto central é, para você efetivar a vingança, você tem que ser um genial. Muito bom. Tem que ser um engenheiro, tem que ser um matemático, tem que ser uma pessoa perspicaz, controlada. Porque a energia que você tem em mãos é uma energia difícil de lidar. E a destruição é o resultado dela. Ela é explosiva. É uma energia difícil. Tem que levar isso em conta. E o caminho mais rápido para a destruição é a vingança. A vingança vai levar à destruição, quer você queira, quer não. Se você estiver no caminho da vingança, se você estiver percorrendo esse caminho, a destruição é um efeito colateral quase que necessário. E é por onde o caminho mais rápido vai se efetivar. Essa é a metáfora. A metáfora é, toma muito cuidado. Porque o caminho mais rápido para a destruição é a vingança. Quando você estiver vingativo, você vai se machucar. Ou vai machucar o outro. Só que depende muito da qualidade do seu plano, qualidade da sua estratégia, qualidade da sua utilização, junto a essa fonte de energia. Junto a essa fonte de desgaste, de sofrimento que você acumulou. Então é esse acúmulo aí. É uma frase que serve muito para quem quer se vingar com qualidade. Eu não estou dizendo que alguém tenha que se vingar aqui, não é essa a ideia. Estou dizendo que a maioria dos vingativos, eles são completamente idiotas. Eles não conseguem lidar com a energia. Se você quer lidar com a energia, você tem que ser muito autocentrado, muito competente. Você é um bom vingador. Um bom vingador não se machuca. Um bom vingador constrói o percurso. O percurso é maravilhoso. A destruição é bem efetivada. Você se vinga e não olha para trás. Você se vinga e não tem consequência. Você se vinga e não é punido mais. Porque você é quase como se fosse o crime perfeito. Entendeu? O crime perfeito é a vingança efetivada desse tipo de reação, né? Não o crime perfeito no sentido de Ah, eu quero por ganância ou por outros motivos. Mas por motivo de vingança. O crime perfeito seria você utilizar todo esse rancor para fazer um planejamento sem pontas soltas. Que é muito complicado, mas não é impossível. Mas sem pontas soltas e nunca ser pego. Então, essa é a moral da história. Estou indo para um lado um pouco mais negativo, psicótico aqui. Talvez eu não devia ter falado todas as coisas ruins, mas... A ideia é essa, entendeu? A ideia da frase é mais ou menos essa. E é bizarro, né? Eu não estou defendendo a vingança aqui. A vingança é tida aqui como um conceito negativo que vai levar à destruição. Ponto final. A de quem é? Não sei. Pode ser do inimigo, do oponente ou de você mesmo. Ou das pessoas no caminho também. Para você fazer o caminho, você tem que construir o caminho. Construir o caminho pode ser que seja a destruição alheia. Você pode muito bem desalojar pessoas, machucar pessoas inocentes. Sei lá, mutilar amigos, mutilar pessoas que você gosta. Porque o caminho, ele é um caminho violento. Puramente violento. E a violência, ela vai gerar todo tipo de catástrofe no percurso. Então, é uma coisa complicada. E é isso. É mais denso ainda essa frase quando eu começo a pensar nos contextos da aplicação do caminho. Mas eu não vou trabalhar muito mais que isso, porque senão eu não acabo de falar. E ter que terminar logo, porque o vídeo vai ficar muito longo. Mas você pode pensar nas consequências amplas, nas circunstâncias amplas do caminho sendo construído. E o quanto aquele que está investindo na vingança, está moldando a sua realidade e as suas relações sociais em direção a cumprir esse objetivo. E o quanto isso tem de consequências e de construção da realidade desse indivíduo. Como esse indivíduo constrói a sua própria realidade, motivado por essa energia. Mas é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem. Perdão, ficou muito longo o vídeo. Mas é uma frase divertida. Embora seja extremamente violento. Mas é isso aí. Ouso aí. Até mais.